A Comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A Paz do Cristo Servo, irmãos, hoje, 18 de dezembro de 2020, sexta-feira, o Evangelho é o de São Mateus, capítulo 1, versículos do 18 ao 24. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, e lhe disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado, e aceitou sua esposa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Na leitura da Léxio Divina de hoje, vimos a origem de Jesus, do nascimento de Jesus, como que aconteceu as coisas para Maria ficar gestante, para São José assumir a paternidade, e continuar a história do nascimento de Jesus. Bom, já estamos já nos finalmentes do tempo litúrgico do advento, onde estamos numa proximidade do Natal. Portanto, já começam as histórias mais próximas para a narrativa do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, então, vimos a origem do nascimento de Jesus Cristo. E o Evangelho vai dizer que foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Um casamento judaico, ela é feita em várias etapas, e uma das etapas, as primeiras etapas, e a primeira etapa do casamento, é a promessa, onde a mulher é prometida ao marido. E durante esse período, então, vimos no Evangelho de São Lucas, a anunciação, Maria dizendo sim, e aí depois que vem, essa parte no Evangelho de São Lucas, a parte de São José. E aqui em São Mateus, não tem a anunciação exatamente, mas ele fala sobre o Evangelho de ontem, a genealogia, e o Evangelho de hoje que se segue, que ele conta todo o acontecimento da origem de Jesus Cristo, que foi concebida pela ação do Espírito Santo. Seu marido José era um homem justo, e sabendo que Maria ficou grávida, e ele tendo certeza que não era dele, logo ele pensou que ela tinha o traído. E na tradição judaica, todos aqueles que cometessem o pecado, aquelas mulheres que cometessem o pecado do adultério, da prostituição, deveria ser morta, apedrejada. Lembra de Maria Madalena? Então, Jesus, a salva desse apedrejamento. Então, José sendo um homem justo, e não querendo denunciá-la, porque ele era um homem bom, um misericordioso, então resolve abandonar Maria em segredo. Quando José resolve abandonar Maria em segredo, ele toma sobre si a responsabilidade, porque, ora, se a mulher parece grávida, e o marido some, o prometido some, logo, é ele quem fez isto com a mulher. Então, ele toma sobre si essa responsabilidade, de que foi ele que abandonou, portanto, não aconteceria nada com Maria, e nada com ele, porque não existia penalidade para o homem que abandonasse a mulher, ou engravidasse uma mulher, sem ser casado, e assim sucessivamente. Somente haveria penalidade para a mulher adúltera. E, enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, e lhe disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria com tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ou seja, o anjo disse, José, pode voltar para Maria, receba ela como tua esposa, porque ela não te traiu. Ela concebe um filho pela ação do Espírito Santo. Ela vai dar à luz um filho que, tu lhe darás o nome de Jesus. Na tradição judaica, quem dá o nome para o filho é o pai. Por isso o anjo diz, tu lhe darás o nome de Jesus. E o nome de Jesus é Deus salva, por isso que se segue o anjo dizendo, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. E o evangelista continua dizendo, tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Mas não fala o nome do profeta, sim, quando no Novo Testamento está citado apenas pelo profeta, ou profeta, este profeta é considerado o profeta, que vai falar do Messias, do ungido, do prometido, do Cristo, e este profeta é o profeta Isaías. Por isso, no Advento, fala-se muito das profecias de Isaías, porque ele fala muito desta promessa do mundo que há de vir, do prometido de Deus, do ungido, do salvador de Deus. e esta passagem está em Isaías, capítulo 7, versículo 4. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emmanuel, que quer dizer, Deus está conosco. E quando José acorda, então, ele faz conforme a orientação do anjo, e vai e aceita Maria como sua esposa. Partindo para a meditação, poderíamos fazer várias perguntas, você poderia fazer várias meditações em relação a isso, mas a pergunta que precisa nos nortear é, o que este texto tem a ver comigo, conosco, neste tempo atual? O que ele nos fala? Uma das perguntas, poderíamos dizer, será que nós estamos prestando atenção nas promessas de Deus, que Deus fez ao longo de nossa vida, ao longo da nossa história? As promessas de salvação, de cura, de libertação, nós acreditamos? Estamos ainda esperançosos da realização dessa promessa? E quando Jesus realiza essa promessa, será que nós acreditamos que foi Deus quem realizou? E que nem sempre Deus realiza conforme os moldes que eu peço, o jeito que eu peço, da maneira que eu peço, mas por ele ser Deus e conhecer e saber todas as coisas, ele realiza de uma maneira mais perfeita, ele realiza de uma maneira mais perfeita, e por isso ele faz do jeito dele, e nem sempre a gente consegue identificar a realização dessas promessas, como Nossa Senhora, como mesmo São José também, que fica em dúvidas, mas que sem dúvida nenhuma, após o esclarecimento, eles dizem, eis aqui o escravo do Senhor, faça em mim segundo a vossa palavra, e fazem a vontade de Deus. uma perguntinha principalmente para os homens, qual seria a sua reação, qual seria a minha reação ao ver a prometida, minha noiva gestante, e não sendo eu que a engravidou, acreditaríamos que ela foi engravidada pela ação do Espírito Santo? Daí a gente vê o drama que São José viveu. para termos uma ideia do tamanho da fé que ele teve, quando o anjo lhe aparece em sonho, e diz, não temas José em acolher Maria como sua esposa. Então, Jesus está dizendo a todos nós, não tenhamos medo de acolher as promessas de Deus, não tenhamos medo de acolher os milagres de Deus, as curas, as libertações de Deus, os mandamentos de Deus, de acolher o plano de Deus em nossa vida, porque sempre o plano de Deus para nossa vida é o melhor, melhor do que nosso plano. Por isso, nessa terceira etapa, possamos rezar a Deus e pedir os dons, as graças necessárias, para acreditarmos em todas as suas promessas. Não perdemos as esperanças, mesmo quando parecer que Deus não irá cumprir a sua promessa, que está tarde para isso, mesmo que aparentemente seja impossível aquele que Deus está nos prometendo, ou Deus está nos dizendo, mas devemos acreditar piamente, como Maria acreditou, e como São José acreditou, para que assim, o menino Jesus possa nascer no nosso coração, na nossa alma, na nossa vida, na nossa história, na nossa casa, na nossa família, e poder nos transformar, nos oferecer um mundo novo. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação, se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo, para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores, que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da Comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.